PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP Faz aquilo que você sabe fazer de melhor Balança-raba, vascosa Ai, soca, soca, tudo no rabo Tudo no rabo dessa novinha e bota as botas Sabe aquele Sembolado que faz vocês suha xereco no automático? Ele mesmo! Socos, socos, tudo no rabo, tudo no rabo dessa novinha Bota, bota as botas, bota as botas, bota as bebezinha Abaixa, 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 abaixa A calcinha que nós encaixas Abaixa, abaixa, a calcinha que nós encaixas Abaixa, abaixa, a calcinha que nós encaixas Abaixa, abaixa, a calcinha que nós encaixas E aí Felipe? E aí ladrão? E aí ladrão? E aí ladrão? E aí ladrão? Tudo tranquilo, nada tá fora do normal Pega a visão, esse é o Felipe original DJ Felipe né? Fazendo um barulho danado Pá, 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 pá Toma aqui, toma no teu popô Toma aqui, toma aqui, pa, pá Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma no teu popô Faz aquilo que você sabe fazer de melhor Balaça a draba gostosa Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma no teu popô Soga, soga, tudo no rabo, tudo no rabo dessa novinha Sabe aquele vinte simbolado que faz você passar a xereca numa automática? Ele mesmo! Soga, soga, tudo no rabo, tudo no rabo dessa novinha Abaixa, 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 abaixa Abaixa, abaixa, a calcinha que nós encaixas DJ Felipe ente? Fazendo um barulho danado